Tá no ar, meu filho, olha aqui, é Gugu Seminu na tela do teu smartphone, na tela da tua televisão, meu filho. Vem chegando pra mais um vídeo do canal, eu já cheguei endoidado da rua, eu já fui na rua aqui, ó, hein? Tirei aquela skin de mindinguinho, ah! Olha aqui, cabelinho na régua, toma, e a barba, é, é! A maluco, olha aqui, vem chegando pra mais um vídeo do canal, meu filho. Esse é Gugu, meu sobrenome tricolor, e aqui a gente chama o CNPJ mais especial do planeta Terra, Raquel, 33, 64, 7, 5, 5, 3 mil contra 90, porque o endereço do futebol brasileiro é aonde? Vai ligar aqui, é na rua Álvaro Chaves, número 41, no bairro de Laranjeiras. É o Fluminense Futebol Clube, meu filho, tá chegando a hora, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, e o Fluminense vai enfrentar o Fortaleza pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, valendo 748 milhões de pontos, mais ou menos, tá? E olha só, já falei pra vocês uma vez, vou repetir aqui. É, primeiro se inscreve no canal, tá? Dê essa moral pra Guguzinho aí. Se inscreva no canal, ativa as notificações, coloca aí a... Como é que é? É, inscrição no canal, hein? Deixa o like, ativa o que que é? A notificação, hein? E já joga pros grupos do WhatsApp e tudo aí, tá? Beijo pra Betão no Brasil, que é patrocinadora massa dos canais Gugu Tricolor, Gugu Tricolor aqui no YouTube, Gugu Tricolor também no Instagram, e para Voimundi, que é a agência oficial de turismo de Gugu, leva o Gugu pra tudo quanto é lado. Voimundi, Voimundi, sigam no Instagram. E a galera que quer ir aí pra Atlético Paranaense e Fluminense lá em Curitiba, corre atrás da Voimundi, que tu vai curtir lá em Curitiba, se Deus quiser, uma vitória do Fluminense Futebol Clube diante do Atlético Paranaense. Olha aqui, falei pra vocês, presta atenção, raciocina aqui, presta atenção na conta, o Gugu é bom de conta, presta atenção. A gente tava falando ontem na live, e tava pensando, fiquei na madrugada conferindo as contas, não tem segredo, não tem mistério, entendeu? A matemática é soberana. O Fluminense tem 37 pontos, o Criciúma tem 37 pontos, o Atlético, o Red Bull Bregantino tem 37 pontos. A parada é o seguinte, querido, amanhã é o primeiro passo pra sair da zona de rebaixamento, e na terça-feira é o segundo passo, ganhou as duas, tá fora da zona de rebaixamento. Por quê, Gugu? Por isso aqui que eu vou falar pra você agora. A gente tem 37 pontos, ganhou do Fortaleza, vai a 40. Fluminense com 40, Red Bull Bregantino 37, Criciúma 37. No domingo, o Red Bull Bregantino vai jogar contra o Internacional no Beira-Rio. Então isto é, não vai jogar, vai perder para o Internacional no Beira-Rio, com o Internacional, do jeito que tá, filho, se vier o Manchester City no Beira-Rio, eles estão ganhando. Não tem mistério. O Internacional vai dar uma porrada no Red Bull Bregantino, domingo no Beira-Rio. Tá ganhando todo mundo, é 15 jogos de invencibilidade. Vai ganhar. E o Red Bull Bregantino vai continuar com 37 pontos. O Fluminense ganhou, foi pra 40. O Red Bull Bregantino vai ficar com 37. Gugu, e o Criciúma? O Criciúma joga contra quem? Contra o Papito aqui. Contra o Fluminense Futebol Clube na terça-feira do Maracanã. A gente vai jogar na terça-feira do Maracanã, na mesma pegada que a gente vai jogar amanhã, sexta-feira, já sabendo de todos os resultados do final de semana. Ganhamos do Criciúma na terça-feira. A gente chega a 43 pontos. O Criciúma vai ficar com 37, porque já perdeu nessa rodada e perde pra nós. O Red Bull Bregantino já empatou, já tá agarrado com 37. Vai perder do Internacional no domingo, no Beira-Rio. Vai continuar com 37. Fluminense 43. Red Bull Bregantino 37. Criciúma 37. São seis pontos de diferença. Mas não são seis pontos. Eu vou explicar. Não adianta o Red Bull Bregantino com o Criciúma tirar duas vitórias. Pegar seis pontos. Porque seis pontos eles vão empatar com o Fluminense em número de pontos, mas vai ficar atrás em número de vitórias. O Fluminense tem uma vitória a mais do que os dois. Então eles não conseguem passar o Fluminense empatando, tirando seis pontos. Tem que tirar então sete pontos. É aqui ó. Sete pontos que tem que tirar. Não é seis. Tem que fazer sete. Com seis, vai empatar. E vai ficar pra trás. Tem que ser sete pra poder ultrapassar. Sete pontos em três rodadas. Em nove possíveis. Isto é. Tem que ganhar as três rodadas e o Fluminense perder as três. Acabou. Não tem jeito, filho. Isso é impossível. Tá maluco? Isso não existe. Que magia negra é essa daí? Você tá doido? Eles têm que ganhar as três. Teriam que ganhar. As três e o Fluminense perder as três. Já era. Ganhou as duas. Ganhou de Fortaleza. Ganhou de Criciúma. O Fluminense tá livre da Série B. Esquece. É calcular pra ir pra Sul-Americana. Tudo bem que eu já tô satisfeito. Só de não cair, filho. Eu já tô amarrado. Já tô metendo um churrasco aqui dentro de casa. E pra Sul-Americana é a maluquice. Entende? Este é o plano. Pra sexta e pra terça-feira. E aquilo que eu falei, repito. A vitória de terça contra o Criciúma. Começa amanhã. Com a vitória amanhã. Pra dar uma tranquilizada. Pressãozinho a 12 por 8. E a gente chegar com a cabeça boa na terça-feira. Porque a gente já tá com a cabeça muito doida. Né? A gente já tá numa maluquice danada. Então é pra chegar bem na terça-feira. Ter essa vitória amanhã, sexta-feira. Não tem segredo. É este o plano para os próximos dias. Tá? Dias. Beleza? É isso. Agora deixa eu falar uma parada pra vocês aqui. O Arias tá de volta. E se o Arias voltou, vão voltar as vitórias. Por quê, Gugu? Porque eu vou te mostrar um detalhe aqui. Eu vou te mostrar uma maluquicezinha aqui. Vem aqui, ó. Olha aqui. Vem aqui. Matéria do GE aqui, ó. Olha aqui, ó. Arias se reapresenta. Já voltou da seleção. Já se reapresentou aqui, ó. Fluminense. Aqui, ó. Foi atualizada há uma hora aqui essa notícia. Arias se representou. Eu já vou falar que já treinou, já vai jogar. E tá tudo maravilhoso. É titular, você não tem a dúvida disso. Olha aqui. Tal, 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 tal. A área foi poupada no início do clato. O que eu quero mostrar pra vocês, que é o mais importante. O Fluminense divulgou ali o Arias treinando. A tendência é pela manutenção do Arias. Vai, com certeza. Vai ser titular amanhã. Sem mistério nenhum. Porque jogou na terça-feira, descansou na quarta, treinou hoje e vai jogar amanhã. Perigo nenhum. Sem, sem... Não tá forçando o jogador. Não tá nada. Simplesmente, o Fluminense vai ter o privilégio aí de ter o Arias zero quilômetro pra poder jogar amanhã, sexta-feira. E por que ele é tão importante assim? Dá uma ligada nisso aqui. Esse último parágrafo aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Sua presença em campo... Aqui, ó. Tá aqui, ó. O Hugo tá aqui, ó. Sua presença em campo é importante para o Tricolor, visto que o clube ainda não venceu no Brasileirão, sem contar com o Colombiano. Mano, isso é loucura. O Fluminense não venceu nenhum jogo sem o Arias. Irmão, olha isso. São 11 jogos, nenhuma vitória, 3 empates e 8 derrotas. Com aproveitamento inferior a 10%. 9% mais preciso. Neste momento, o Atlético-Guaniense, o último colocado no Brasileirão, tem 23% de aproveitamento dos pontos. Olha isso. Olha isso. O Fluminense nunca ganhou sem o Arias. Você sabia dessa porra? Eu sabia que, assim, que eram pouquíssimos pontos que tinham conquistado. Mas nenhuma vitória? Porra. Fiquei chocado, como diz a Lorena. Lorena que fala isso, ficou chocado. Porra. 3 empates e 8 derrotas. Você tá maluco, filho. Você tá maluco. Então é isso, filho. Graças a Deus, o nosso mini Pelé, o nosso mini Pelé colombiano, ele tá de volta. Ele parece um mini craico. Olha lá que fofucho. É isso. É isso. Ele tá de volta e vai nos ajudar demais para o jogo de amanhã quando Fortaleza. Filho, deve estar beirando... Deixa eu ver se tem alguma notícia aqui em relação a... Deixa eu até ver aqui. A venda de ingressos. O Fluminense tinha colocado que tinha 25 mil ingressos vendidos. Deixa eu ver se saído... Deve estar beirando 30 mil já uma hora dessa. Deixa eu ver aqui se está beirando aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É, tá divulgando 25 mil, mas com certeza já tem 30 mil uma hora dessa. Já deve ter 30 mil ingressos vendidos. Ih, cara, eu tô fazendo muita fé, mas muita fé mesmo, muita fé mesmo, que vai ter 40 mil. Tenho fé que o torcedor não vai decepcionar, não. É... É isso. Deve estar beirando 30 mil ingressos vendidos. Tem, pô, tenho certeza que o torcedor vai chegar junto amanhã, sexta-feira, nove e meia da noite, meter 40 mil pessoas. E, além de tudo, a diretoria tá fazendo um monte de coisa. Já deu promoção de ingressos na Leste, 20 reais, a meia dez. Já deu promoção na Norte, a inteira dez, aí meia cinco pratas. E hoje foi anunciado promoção de cerveja, filho. Dose dupla de Chop Brama. Comprou um, ganhou a outra. Dose dupla de Chop Brama. Ainda tem o refrigerante no mole pra quem comprar o hambúrguer, um hamburguinho tricolor. Comprou o hambúrguer do Fluminense e ganhou um refrigerante de graça. Não tô te falando, filho. De graça, tem um soco na cara, a gente fica satisfeito. Não é isso? Então, além de promoção de ingressos, agora tem refrigerante no mole, tem rodada dupla de cerveja no mole. Meu filho, tá... É maluquice! É tudo pro torcedor comparecer. Eu tenho certeza que vai dar mais de 40 mil pessoas a meio do Maracanã. A gente fazer uma bela partida de futebol, um jogo franco contra o Fortaleza. A gente, se Deus quiser, em nome de Jeová, a gente sair com essa vitória com três pontos e descer ali a rampa com 40 pontos na conta pra gente embalar e na terça-feira sacramentar e acabar com o pesadelo. Terça-feira contra o Cristiúma vai ser dia de acabar o pesadelo. E a gente precisa dessa vitória amanhã diante do Fortaleza e eu tô amarradaço demais. É isso, meus camaradas, ungidos e ungidas. Tamo junto. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha, deixa a mensagem pra Gugu aqui e confere se tá inscrito no canal e ativa as notificações que logo mais tem livezinha de Gugu. Essa tá parada? Beijo, Gugu tá maluco? Logo mais a gente se encontra. Valeu. Na live, na live, na live, na live, na live.